Nós queres estar, nós queres estar, nós queres estar. Buenas, nesse vídeo a gente vai ver como montar uma carteira de ações com um determinado beta, o beta mede justamente a sensibilidade ou risco de uma carteira em relação ao índice, então no caso a gente vai usar o índice Bovespa, então a gente vai escolher o beta, mas a gente vai mostrar com um exemplo real de um fundo de investimento, que vocês podem consultar, vou mostrar até onde, que ele faz justamente esse trabalho, ele ajusta o beta, e você chega numa carteira de ações que vai ter um comportamento similar a esse, ou com esse beta em relação ao Ibovespa, até porque a gente vai usar o contrato mini, que é usado ali, você pode usar o contrato futuro cheio também do índice Bovespa, renegociado na B3, tá bom? E aí o legal é o seguinte, que você vai ter uma carteira similar a uma carteira de ações, com um determinado beta em relação ao índice que você vai escolher, sem ter nenhuma ação na carteira, isso é beleza do contrato derivativo, e hoje é algo muito fácil de ser construído em qualquer corretora que você tem acesso, tá ok? Então, algo tranquilo de você fazer, e o que o mercado faz aí já há muito tempo por aí, a gente vai ver um exemplo então real. Então, vamos lá, primeiro eu vou lá para o Chrome, aqui é o site da CVM, aqui no site da CVM, só para descer aqui, lá embaixo tem as informações de fundos, então está aqui, informações de fundos de investimento, só para a gente fazer aqui a consulta, fundos registrados, e esse fundo que eu vou mostrar para vocês, ele tem aqui, eu vou digitar aqui, 2X, clico aqui em continuar, porque tem esse fundo aqui, que vocês estão vendo, é o fundo Itaú Master Short Ibovespa, duas vezes, esse é um fundo de trabalho do Itaú, ele é short, quer dizer que ele está vendido, vendido do quê? No Ibovespa, então, futuro do Ibovespa, duas vezes, quer dizer, ele está multiplicando por 2, ou seja, seria um beta de duas vezes, na verdade, como ele está vendido, beta menos 2, essa é a ideia desse fundo, então, clicando aqui, a gente tem as informações aqui dos fundos, então, clicar aqui, composição da carteira, só para vocês darem uma olhada, pronto, já vou abrir, eu já abri em outra aba, mas antes da composição da carteira, mostrar aqui dados diários, e veja aqui, só tem um cotista, aqui em dados de setembro de 2021, está aqui, número de cotistas, vocês podem ver nessa coluna aqui, todas as informações de fundos registrados no Brasil, vocês encontram na CVM, então, é um grau de transparência sensacional, só tem um cotista, porque é um fundo de trabalho, que o pessoal do Itaú Asset Management, ele usa para fazer as suas operações, então, provavelmente, outros fundos vão comprando cotas daí, inclusive, voltando aqui atrás, vocês conseguem ver, olha aqui, Itaú Master Short Bovespa, fundo de investimento multimercado, e aí tem aqui, Itaú Private Short Bovespa, duas vezes fundo de investimento, então, esse daqui, esse Short, esse Private Short, compra cotas desse Short Master, então, o fundo Master, ele é, normalmente, um fundo de trabalho, que os outros fundos vão comprando cotas dele, está joia, ou ele vai servindo, ou um fundo compra dele, depois outro compra ali, é para facilitar a gestão, agora, eu vou entrar aqui, eu tinha aberto já a carteira aqui do fundo, então, aqui é, eu peguei especificamente aqui, a posição de março de 2021, porque eu já tenho a carteira toda aberta, então, vocês podem depois pegar de outros valores, outras datas aqui, você tem sempre a carteira de final de mês disponível, então, aí vocês podem pegar, e aqui alguns números, então, quanto tem de títulos públicos, 37 milhões e meio, isso é valor de mercado, está certo? Então, o valor de mercado dos títulos públicos é 37 milhões e meio, a posição vendida do mercado futuro é 262 mil reais, esse é o valor de mercado dos contratos futuros que eles têm, e aqui tem o 53 mil em disponibilidade, então, provavelmente o dinheirinho que sobrou aí, que eles vão fazer alguma coisa, e 40 mil e 900 que eles têm a pagar, deve ser resgate já ali feito, está ok? Então, está aqui, abrindo, detalhando aqui, vocês conseguem ver aqui, títulos públicos, clicar aqui, títulos públicos, está verdinho, aí eu subo para vocês conseguirem enxergar, e aí, nessa tela, a gente consegue ver, o título público aqui, não sei se vocês conseguem ver, vou aumentar um pouco mais aqui, pronto, está aqui, o título público que vocês estão vendo aqui, é letra financeira do Tesouro, LFT, ou seja, ela rende a taxa Selic, então, todo dia ele está apurando, está pegando aquela LFT que foi comprado, e vai adicionando um dia de taxa Selic, é aquela história, pega a taxa Selic, é o ano, faz um mais a taxa elevada a 1 sobre 2, 5,2, subtrai um depois desse resultado, é o quanto que ele vai colocar de juros em um dia, então, vai cada dia colocando uns jurinhos aí, isso é, isso é parte de estratégia, e inclusive o seguinte, deixa eu diminuir aqui, não, vou, daqui a pouco eu subo, eu diminuo aqui, e esses valores aqui, esses títulos públicos, eles têm um papel importante, porque como a gente vai, vai negociar contratos futuros, a gente tem que depositar margem de garantia, então, eles são a base da estratégia, e são a margem de garantia, tá ok? Muito bem, e aqui tem aqui, outro aqui, mercado futuro, antes vou mostrar, vocês praticamente vejam, título público, título público, título público, valores a pagar e a receber, e aqui em cima tem a disponibilidade, que eram 53 mil, então, basicamente, o fundo tem os títulos públicos, tá certo? As LFTs, então, aqui, pode clicar aqui, vai ver outra LFT aqui, tá certo? E LFT, porque sempre está rendendo jurinhos aí, da Selic, e isso casa muito bem com o contrato futuro, porque no contrato futuro, é como você, no caso do índice, seria equivalente a você comprar o ativo à vista, e carregá-lo até o vencimento, então, é assim que a gente forma o preço futuro, tem os vídeos sobre isso, então, o preço futuro é pegar o ativo à vista, e carregar até o vencimento, como você carrega o vencimento? usando, por exemplo, o futuro de DI, então, se você está vendido nesse I, e o futuro DI, ele vai seguir a taxa DI, por que chama DI? E a taxa DI, também, em outro vídeo, desde 2018, está praticamente acompanhando, na verdade, ela é igual à taxa Selic, Selic Over, ou seja, Selic de mercado, então, tem um casamento muito bem aí, porque você vai carregar, no contrato futuro, os juros, e vai, e aqui nesse caso, vai estar vendido, e no caso, a gente vai estar recebendo juros, também aí, aqui é mesmo juros, mesmo a Selic da LFT, então, tem um casamento legal nessa, nessa, nesse uso da LFT, como uma margem de garantia, então, aqui, clicando aqui nas posições vendidas, futuro win, win é o contrato mini do índice Bovespa, então, está aqui, aqui ele não entra muito em detalhe do ativo, então, ele só fala, contrato futuro, futuro win, acabou, tudo bem, paciência, não tem muito problema, o que para nós aqui interessa, está vendo esse valor, 262 mil, e tem o patrimônio total do fundo, que está aqui, 37.776, está jóia, já vou, eu vou até anotar isso daqui a pouco, e mostrar uma coisa, que eu quero mostrar para vocês aqui, é a quantidade de contratos futuros mini, do índice Bovespa, que a gente tem, então, eu vou mostrar como que a gente chega nesse número, nesse 3.241, está jóia, muito bem, então, vamos lá para o papel, agora, e aí a gente vai fazer as continhas, para a gente entender a estratégia, então, vindo aqui para o papel, aliás, antes de ir para o papel, deixa eu mostrar para vocês, esse fundo em especial, então, aqui na planilha, eu peguei, nessas colunas aqui, esses são os dados originais, são as cotas, o valor das cotas, do fundo Itaú Master Short Bovespa, de 7 de abril de 2017, até 23 de setembro de 2021, está ok, aqui o índice Bovespa, é na mesma data, está jóia, e aí, o que eu fiz? Calculei o retorno diário, então, olha aqui, o retorno diário, pego o retorno da cota, a cota de um dia, sobre a cota do dia anterior, menos 1, fiz a mesma coisa com o índice Bovespa, então, aqui, a cotação do índice, sobre a cotação do dia anterior, tudo isso, menos 1, ou pode fazer a diferença, faz um menos o outro, sobre o anterior, está certo, funciona do mesmo jeito, e aí, calculei aqui, os retornos diários, uma coisa interessante, veja o seguinte, se eu pegar aqui, o retorno do, vou fazer uma continha aqui com vocês, se eu pegar aqui, o retorno do índice Bovespa, na verdade, é o seguinte, antes de fazer isso, vamos entender o seguinte, o fundo está vendido, então, está vendido, tem um sinal de menos aqui, para dizer que ele está vendido, ele está vendido duas vezes, o Ibovespa, então, duas vezes, está jóia, vou tirar aqui, e aí, eu vou pegar o seguinte, vou clicar aqui, vou clicar aqui, não, não é vezes, não é x, pronto, duas vezes, o asterisco, vezes, o retorno do Ibovespa, então, está aqui, menos, porque estou vendido duas vezes aqui, que é a proposta dele, e aqui, o retorno do Ibovespa, então, está aqui, vejo que o retorno do fundo deu menos 3,16, o retorno de duas vezes, menos duas vezes o índice Ibovespa, deu menos 3,17, peraí, pessoal, cliquei aqui no, na ajuda aqui, mas não precisava da ajuda, é o F2 que eu queria clicar, toda hora clico errado isso, muito bem, então, vejo que a proposta do fundo é justamente isso, ele vai sempre dar o quê? O contrário, duas vezes o contrário do Ibovespa, tá, então, ele não está indo na direção do Ibovespa, mas ele está sempre fazendo o contrário do Ibovespa, essa é a grande proposta dele, e é isso que vocês olhando, inclusive, esses retornos, conseguem perceber, porque ele está sempre, o Ibovespa caiu, por exemplo, aqui, no dia 17 de setembro, ele caiu duas vezes, 2,07%, o fundo deu 4,36%, no dia 20 de setembro, o Ibovespa caiu 2,33%, o fundo rendeu 4,69%, então, o fundo está sempre assim, duas vezes, dá menos duas vezes o que deu o Ibovespa de retorno, da joia, então, vejo que a estratégia aqui do fundo está funcionando, e aí, vou calcular aqui o beta, então, vou fazer a fórmula, também tem vídeo explicando a fórmula do beta, tudo mais, então, pego aqui a covariância, vou pegar aqui a covariância da população dessa nossa, de todo o período, então, a covariância dos retornos diários do fundo, com a covariância dos retornos diários do Ibovespa, sobre a variância, a variância da população, se eu peguei a covariância da população, o ponto P, tem que ser a variância ponto P, sempre tem a compatibilidade, olho nisso, sobre a variância dos retornos do índice Ibovespa, então, está aqui, e aí, vejo que o beta dá menos 2,037, puxa, não deu exatamente menos 2, não dá exatamente menos 2, até porque, às vezes, tem restrições de mercado, por exemplo, eu precisaria comprar, ou melhor, eu precisaria vender, já que eu estou vendido aqui, sem contratos, aliás, eu deveria vender 100,16 contratos, eu não consigo vender 100,16 contratos, ou eu venho do 101, ou eu venho do 100, então, alguma diferencinha, sempre vai ter, está certo? Por causa de restrições de arredondamento, ou fração de contrato. Muito bom, então, vejo que o fundo, realmente, está entregando aquilo que ele foi planejado, entregar um beta de menos 2. E aqui, os dados do, que eu montei, o seguinte, como o fundo, e o índice Bovespa estão em escalas diferentes, eu peguei e criei aqui um índice base 100, então, coloquei aqui, no dia, estabeleci que base 100 é dia 7 de abril de 2017, e aí, eu fui construindo o índice, pegando justamente, olha, pega o índice anterior, está certo? No caso, eu comecei com a base 100, vezes a variação aqui, a cota na data sobre a cota no dia anterior, tá ok? E fiz a mesma coisa aqui, com o índice Bovespa, e criei assim, dessa forma, eu crio dois índices com a mesma base, que aí a gente pode comparar. E aí, montei o gráfico, e olha que bonitinho, vocês não ficam emocionados com isso, eu fico. Olha que legal, o índice Bovespa está em vermelho, e veja o índice, o fundo Master Short duas vezes, que ele é exatamente um espelho, só que o espelho dobrado ali, tá certo? Só que na verdade é o seguinte, se o índice Bovespa sobe, o índice vai cair, ele vai cair. Se o índice Bovespa cai, o índice, o fundo, na verdade, sobe, tá certo? Então, é bem um espelhinho, é bem legalzinho, e já a gente consegue ver a diferença entre eles, tá? Então, até aquilo que a gente comentou aí, vocês conseguem ver isso desde o início lá de 2017, que no começo do índice, inclusive, nessa fase inicial, vocês conseguem ver justamente aqui, vou colocar até aqui uma imagenzinha, colocar um círculo aqui para vocês verem, aqui, nessa fase inicial, a hora que eles trocam de lugar, depois começa a mudar um pouco aqui, tirar o preenchimento da forma, já sem preenchimento, pronto, então, vocês estão vendo nessa fase, justamente nessa fase inicial, que tem o Ibovespa, e o fundo, eles trocam ali de posição, depois também, eles estão trocando de posição, vocês podem ver que tem justamente essa troca de lugar, de um pelo outro e tal, justamente, um sobe, outro cai, vice-versa, tá joia? Muito bom, agora eu quero ir com você, no papel, para a gente ver como que a gente calcula isso daí, para fazer essas contas, na verdade, é o seguinte, primeiro você vai ter, definir o quanto você quer investir no fundo, tá? Então, vamos colocar aqui, eu vou usar os dados reais ali do fundo, mas as contas aqui, eu vou definir o quanto vou investir, então, vou colocar aqui, investimento, investimento inicial, tá joia? Então, esse investimento inicial, eu vou te chamar de X, criativo, criativo, e aí, eu tenho que, eu vou definir o seguinte, quantos, quantos títulos, quantas LFTs eu vou comprar, então, a quantidade, de letras financeiras do tesouro, tá certo? para comprar, ela vai ser definida, eu vou chamar isso de N, e ela vai ser definida da seguinte forma, eu pego esse nosso investimento X, tá joia? que é o justamente, que é o que vem daqui, então, não tem nenhum mistério aqui, esse X daqui, que é o investimento inicial, e divido, pelo preço unitário, da LFT, na data que a gente vai comprar, tá joia? tá aqui, o preço, o preço unitário, da LFT, lá no mercado, tá joia? Então, tá aí, essa nossa, essa nossa brincadeira aqui, de novo, assim, vale mais a pena comprar uma LFT, se você não quiser usar LFT, você pode pegar e usar, investir num fundo DI, tá certo? Ou algo similar aí, mas o importante é ter esse casamento aí, ter alguma coisa que renda Selic ou DI para estar casando com o fundo, e mais próximo você vai ter o teu resultado do, aquela quantidade de V, de betas que você quer naquele seu fundo. Muito bem, e aí é o seguinte, já tenho esse N, que é essa quantidade de LFTs a comprar, nosso próximo passo agora, eu preciso saber quantos contratos futuros de Mini eu quero comprar, tá joia? Eu posso fazer a conta com o contrato futuro do Iboves, mas eu vou usar o Mini, porque ele é mais flexível, então, ele consigo ajustar pequenas quantidades aí, e hoje em dia não deve dar grandes diferenças de custo, e dar uma flexibilidade maior para você ajustar a sua carteira, comprando e vendendo mais contratos futuros para ajustar o beta, se você quiser. Muito bem, aí o nosso próximo passo agora, eu vou comprar, eu vou fazer o seguinte, colocar aqui, eu preciso definir a quantidade de contratos futuros Mini do Ibovespa, tá ok, do Boa em Velho e o Bó, a vender, então, aqui a gente vai vender, tá joia? Muito bem, essa quantidade, eu vou chamar de M, tá? E essa quantidade aqui é o seguinte, ela vai ser igual, e aí eu vou ter, ela vai ser igual a X, ou N vezes o PU da LFT, tá certo? Essa quantidade aqui, isto daqui, é igual ao X, tá? Eu poderia ter escrito X, mas só para fazer essa ligação aqui, tá ok? E aí, eu vou multiplicar, aliás, aí, essa daqui, eu vou multiplicar pelo beta, que eu vou chamar de beta, desejado, ah, qual que é o beta desejado? É o que você deseja, tá certo? Então, desejado, tá? Só uma coisa, eu estou fazendo a vender, porque eu estou replicando aquele fundo de investimento, tá? Que a gente está, eu mostrei para vocês, mas você pode ter uma carteira, que você quer ter um beta, você quer ter um beta positivo, não um beta negativo, aí, então, você pode colocar aqui, também, a comprar. Então, essa quantidade, eu posso comprar o índice Bovespa, então, a comprar, isso daqui é para gerar beta positivo, deixa eu esclarecer, gerar beta positivo, e esse é a vendeira, é para gerar o beta negativo, para gerar, que é o caso lá do fundo, que eu mostrei, que ele está gerando um beta negativo, está joia? E aí, precisamos terminar essa fórmula aqui, e nessa fórmula agora, o que eu vou fazer? Então, pego a quantidade de LFTs, eu vou comprar a vez, o preço das LFTs, às vezes vai sobrar um dinheirinho, é aquilo que a gente viu lá no fundo, tem alguma disponibilidade, de tal, às vezes você não consegue exatamente aquilo ali, não tem aquilo que eu falei, não tem o fracionário. Então, aqui, vezes 0,2, de onde vem o 0,2? É o contrato, o reais por ponto do contrato mini, está certo? Então, é 0,2 reais por ponto, isso é do contrato mini, vezes o que eu vou chamar F0. E F0 é o preço futuro que você fechou ali do Ibovespa, e que do mini é só para transformar em reais, pega esse preço futuro e multiplica por 0,2. Pronto, está aqui. Esta é a quantidade que a gente precisa adquirir ou vender do contrato futuro para ajustar para ajustar esse beta que a gente tem. Nossa carteira, então, ela vai ter a seguinte característica. A carteira vai ser vai ser a carteira de N N vezes PULFT, aqui vai ser as LFTs, menos M vezes o futuro mini do Ibovespa. Está jóia? Está ok. isso aqui, de novo, pode ser positivo, isso daqui é porque eu estou vendido. Então, vendido para gerar beta negativo. Então, essa foi a ideia. Se eu quiser um beta positivo, aí eu fico comprado. Está ok? Então, é só inverter a operação do contrato futuro que vocês vão fazer. Muito bem, eu vou usar então os dados lá do fundo de investimento. Então, lá no fundo de investimento, eu vou voltar lá com vocês aqui, pronto. Então, aqui no... Vou pegar aqui o PL do fundo para a gente exemplificar. Então, aqui, PL do fundo vai ser igual a reais 37, 7,76. Está acabando essa minha cor aqui. Essas canetinhas aqui, eu já vou aposentar. Ponto 991. Está jóia? isso daqui é o que eu vou chamar de X. Esse é o nosso X. Lá de cima, eu vou chamar de nosso investimento inicial. Tá? Então, esse é o nosso X. Então, eu já tenho o X aqui, tá certo? Aqui também, Opa, não era com essa cor, deixa eu aposentar essa aqui já. Esse daqui é exatamente o nosso X aqui da forma. Aí, agora, eu tenho que encontrar essa quantidade aqui de contratos futuros. Tá? Então, vamos calcular o M. Espera aí que eu inverti as cores aqui. Essa cor está certa. Essa aqui está com a tampa errada. Pronto. deixa eu tirar essa cor aqui também para gastar. E aí, eu vou calcular o M. Então, esse M, que é a quantidade de contratos futuros mini que a gente vai vender, eu vou pegar aqui esse valor do X, que vai ser esse 37, 37, 7, 7, 6, 0.991. Eu estou falando com vocês aqui, eu já estou escrevendo aqui no papel. Então, deixa eu voltar para o papel. Justamente, peguei o PL do fundo, que é o X, aí eu estou pegando aqui, vou calcular esse M, que é a quantidade do... Esse aqui é o grande segredo, essa quantidade que eu tenho que vender. Então, peguei esse M, é o PL do fundo vezes o beta desejado. Qual que é o beta desejado? Ah, eu quero um beta 2, na verdade, eu quero menos 2, tá? Mas eu vou colocar aqui, 2, porque eu já estou colocando sinal de menos aqui, tá? Então, dividido por, aí eu tenho 0,2 vezes o preço futuro do Ibovespa. Muito bem, lá no exemplo, então agora eu vou voltar lá no Chrome, então, aqui nesse nosso exemplo, eu estou no dia, é, aqui, fechamento de março de 2021, tá? Então, o que que eu fiz? Eu entrei aqui no site da B3, então, você entra no Google lá, preço de ajuste. Então, aqui, ajuste do pregão, vim aqui, escolhi o dia 31 de março, tá certo? Deu ok. E aí, eu vou lá pro, eu procuro o WIN, WIN é o código do contrato futuro mini do Ibovespa, então, desse aqui, então, tá aqui, então, tá aqui, WIN, é o Ibovespa mini, tá? Então, tá aqui, esse Ibovespa mini, eu tenho os vários vencimentos, então, aqui, normalmente, esse tipo de estratégia, você vai sempre pegar o contrato futuro de Ibovespa mais curto, tá bom? Porque você quer um comportamento muito próximo do índice Ibovespa que está acontecendo agora, então, você pega aqui o que está mais curto, e aí, eu tenho o seguinte, ó, tenho o preço de ajuste, esse aqui é o mais curto, que é o de abril de 2021, vem-se 15 de abril de 2021, lembra que eu peguei os dados de março de 2021 para construir um exemplo, esse aqui é o preço de ajuste anterior, e esse é o preço de ajuste atual, então, 116,549, tá? Então, agora, vou pegar esse número 116,549, volto aqui para o papel, então, coloco aqui, 116, 116,549, que é exatamente, ó, o nosso preço de ajuste aqui, tá joia? E aí, faço essa continha aqui, tá ok? É, vou fazer essa continha aqui, ó, ao vivo com vocês, uma continha simples, ó, pega aqui no celular mesmo, então, tá aqui, vou, 37, 776, 991, que é esse número aqui, então, vezes 2, é igual a isso, divide, por abre parênteses, 0,2, que é o real por ponto, vezes o número de pontos do índice, o índice é sempre dado em pontos, 116, 549, o índice, o futuro mini, ele multiplica cada ponto por 0,2, o futuro cheio, cada ponto é 1 real, fecha parênteses, igual, tá aqui, a quantidade de contratos, tá certo? Então, 3.241,29, então, 3.241,29, contratos, tá certo? A vender, neste caso, tá joia, então, tá aqui, muito bem, então, eu já cheguei nessa quantidade, vejo que é moleza, deixa aqui, depois a gente brinca com isso, é, muito bem, só que aí o seguinte, né, ah, eu consigo vender 3.241,29? Não, então, daqui, então, eu vou vender 3.241 contratos, tá certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte, vou lá, agora, volto ali no Chrome, volto aqui no Chrome, na carteira do fundo, tá certo? Onde a gente tava, e agora, vejo aqui, ó, mercado futuro, posições vendidas, qual que é a quantidade que aparece aqui? Vou aumentar ainda mais, acho que não fica muito maior do que isso aqui, 3.241 contratos vendidos, é o necessário, pra você ter esse comportamento nessa data, então, eu vou gerar um beta menos 2, tá legal, é, e o pessoal vai monitorando, o contrato tá vencendo, eles vão, eles encerram esse, pega outro, tá, vai ajustando, então, pode dar uma mudança daqui a colar, é, o, então, tá aí, como que a gente chega exatamente naquilo, então, vocês viram que a continha, deixa eu voltar aqui pro papel, ó, veja que a continha funciona, peguei inclusive o PL aqui, esse, esse, o nosso método aqui, funciona bonitinho, inclusive, se eu pegar o PL do fundo atual, e fizer a conta, pra chegar nesse beta desejado, tá, esse aqui é o beta desejado, tá, eu não coloquei o sinal de menos aqui, poderia até colocar que já indica que vender, é, porque eu coloquei aqui, ó, no vendido, ou já deixei aqui escrito, é, então, se eu quiser um beta desejado de menos 2, eu faço isso, e vendo, se eu quiser um beta positivo de 2, aí, é só comprar, 3.241 contratos com essas LFTs aqui, que é a nossa base, que também vai servir de margem de garantia, então, isso daí já vai servir lá, é que garante a operação, então, veja que funciona bonitinho operacionalmente também, vocês não devem ter problema pra implementar isso, e aí, é só ir acompanhando, e renovando os contratos futuros, conforme eles vão vendendo, vão vencendo, e aí você monta carteiras que vocês vejam assim, olha, com beta que se desejarem de alguma coisa bem simples, às vezes até pra fazer o seu hedge também, então, olha, se eu tô achando que eu vou ter um risco maior nesse momento, eu quero aproveitar, quero ter uma carteira com beta menor, ou eu quero pegar o seguinte, olha, eu quero, eu não tenho uma carteira de ações, mas eu quero montar uma carteira, que seja equivalente a 3x o Ibovespa, 1x o Ibovespa, tá joia, e você não precisa sair comprando milhões de ações, não, pega o dinheiro, põe em LFT, e o resto você compra, se você quiser ter um beta positivo, ou você vende, se você quiser ter um beta negativo, e vai mexendo nisso daí, tem vários fundos que fazem isso, vamos entender o seguinte, a diversificação, ela ajuda a reduzir o risco até determinado ponto, se você quiser modificar o risco, além de um certo ponto, aí vai ter que usar o contrato derivativo, ou se você quiser construir outras carteiras, com mais risco, menos risco do que tem aí, aí você pode usar o contrato futuro aqui, o derivativo, pra fazer esses ajustes, e veja que é algo assim, fácil de ser feito, e só pra fechar uma curiosidade, eu vou voltar aqui, vocês estão vendo aqui, a carteira, aliás, vocês não estão vendo, agora sim, vocês estão vendo, aquela carteira do fundo, e o valor de mercado, desses contratos vendidos, nessa data, foi de 262 mil reais, 262 mil e 720 reais, tá joia? Se eu pegar e voltar aqui, e foram 3.241 contratos, se eu voltar aqui, no índice Bovespa, no mini, que vocês estão vendo aqui, o ajuste diário, ou a variação diária, foi de menos 409, tá ok? Que vocês estão vendo aqui, descer um pouco, aumentar um pouco mais a tela, pra vocês verem, aqui, aqui ó, o contrato mini aqui, do Ibovespa, o ajuste diário dele, é menos 409, ou seja, do dia anterior pra cá, você perdeu 409 pontos, e aí, vou fazer uma outra continha, com vocês, volta aqui pro papel, e se eu pegar, essa quantidade aqui, 3.241 contratos, e multiplicar por 409, tá ok? Isso são pontos, vezes 0,2 reais por ponto, tá aqui o contrato, o valor, 265 mil, deu uma pequena diferença, porque a gente não veio arrastando isso, desde o começo, tá? Mas veja o seguinte, olha, o valor do contrato, lá do fundo, o valor dos contratos futuros vendidos, lá no fundo, é 262.720, se a gente pegou o ajuste diário, multiplicou pela quantidade, deu 265 mil, o que deve dar ali, esse é um jeito da gente chegar, também, no valor do contrato, a cada período, porque o contrato futuro tem isso, ele vai ser liquidado pela diferença, tá certo? Então, facilmente, você chega no valor desse contrato, como a gente não tem o histórico de quando ele foi, qual que é o preço original que ele foi vendido, ou o que que eles fizeram, outros ajustes no meio, arredondamentos, o nosso valor aqui deu próximo aos 262 mil, não deu exato, porque eu não tenho todo esse histórico. Mas veja, só pegando ali o valor do ajuste diário, multiplicando pela quantidade de contratos que a gente tem, a gente já chega numa aproximação, qual que é o valor de mercado ali, desse contrato. Tá joia? Então, tá aí, uma maneira fácil e rápida da gente montar carteiras com beta que a gente desejar. Muito bem, tá aí, pessoal, para vocês praticarem, brincarem, e é assim, um exemplo assim, da vida real, que fundos, gestores de fundos fazem, e não é um bicho de sete cabeças, e aí vocês podem brincar à vontade, e tá aí alguma das mágicas que tem aí no setor. Tá bom? Até mais!